O Conselho Regional de Medicina de Rondônia, o Cremero, confirmou na quarta-feira, dia 9, um surto de infecção em pacientes que participaram do mutirão de cirurgias oftalmológicas realizado em fevereiro pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. Segundo o Conselho, pelo menos 40 pessoas diagnosticadas com endofitalmite, uma infecção pós-cirurgia. Até o momento, 13 deles foram positivados para a bactéria, a mais grave na especialidade. Esses pacientes correm risco de perder a visão. De acordo com o Cremero, o Departamento de Fiscalização recebeu a denúncia sobre o caso e decidiu apurar o estado do local onde as cirurgias são realizadas. Os médicos responsáveis também foram ouvidos e relataram a rotina de trabalho. De acordo com o presidente do Conselho, Ellen Santiago, um número abusivo de cirurgias realizadas por dia, em que fica difícil manter a segurança dos procedimentos e pacientes. Mediante a situação, o Cremero pretende abrir uma sindicância para apurar possíveis infrações ao Código de Ética da Medicina. Também foi enviada uma recomendação para que mutirões de cirurgias oftalmológicas sejam suspensas por segurança, até o esclarecimento dos casos no estado de Rondônia. E aí De acordo com o Código de Ética da Medicina, o Código de Ética da Medicina, de Rondônia. E aí